Nós descobrimos um poço misterioso, perto da Lagoa Misteriosa, entre os matos. Olha que lagoa linda, linda aqui, que diz que é muito mistério. Ninguém pesca, a gente viu bastante bote de peixes na água ali, pode ver lá. Mas o interessante é nós ver, é o poço antigo, mais de 150 anos. Aqui, aqui, aqui tem muita história, muita história. E eu digo para vocês que eu sei da história, que por que ela é tão velha? Porque tinha uma estância muito antiga de pedra, e ela hoje ficou só as pedras. Só as pedras ficaram do Alicerce, que era praticamente um mini castelo, a fortaleza que tinha nessa região. E nós descobrimos, pode ter uma ideia ali, ali está pedras do Alicerce, das construções que nós vamos mostrar para vocês depois. porque agora eu estou muito interessado no que? No poço. No poço. Ali tem os... Não dá para entrar aqui. Tem que entrar por aqui. Por aqui. Por aqui. Muito tenso. Para chegar. Nossa. Para chegar no misterioso poço. Olha para vocês verem. Este poço. Mas é muito antigo. Muito antigo. E... Estão vocês vendo? As árvores aqui ó. Toda nela. Na cobertura. em volta deste poço. Que... Para vocês terem uma ideia de que a roleta grande, que seria esse bloco, para descobrir os pilares de um poço adormecido no mato. Olha aí. Vocês estão vendo? Principalmente... Olha para vocês verem aqui lá. A árvore. As árvores nasceram em volta dele. E... Circularmente... Para vocês terem uma ideia. Olha ali. Olha lá. Que tenso. Que tenso. Olha aqui. Obrigado.